E aí, velho, tu corta isso aí, você não pode falar não, pessoal, eu vou trabalhar no sol. Até hoje, não morra, não, acho bacana. Caramba. Foi? Sorriso maroto. Sorriso maroto pra mim? O que é sorriso maroto pra mim? Sorriso maroto. O meu primeiro contato musical mesmo, onde eu comecei a ouvir música com outro ouvido, foi na capoeira. Meu pai canta, toca violão, então a memória musical que eu tenho viva em mim é meu pai, é o som do violão dele, é a voz dele cantando. Minha mãe tinha o piano em casa, eu ficava brincando no piano. Eu comecei a aprender, aprender mesmo o teclado, o piano. Eu comecei com oito anos de idade. Nessa época, na minha infância, na minha adolescência, assim, dos 12 aos 16 anos, eu fiz muita capoeira. Amava capoeira e foi aí que eu conheci um pandeiro, um atabaque. Eu já gostava muito de música, eu já gostava muito de samba, só que eu não tocava nada. Aí é a partir da capoeira que eu passei a me interessar nas instrumentações. Eu não consigo passar um dia sem escutar música. Então música é, na minha vida, além de ser o meu trabalho, é uma coisa que me agrada, me acalma, me emociona. Eu acho que eu não consigo nem resumir em uma palavra. É muito pra resumir em uma palavra só. A nossa história é muito louca. Se você for olhar a história de vida de cada um, não era pra gente se juntar nunca. É porque eu nasci em Rio Bonito e Macaé vim fazer a faculdade, né? O Cris e o Fred moravam perto, mas quando o grupo começou mesmo, o Fred já se mudou, já estava em outro lugar. O Bruno morava perto do Fred, numa outra situação que depois não morava mais perto. O Vinícius era da Ilha do Governador. E o Acaso acabou nos juntando pra tocar junto e viver de uma coisa que hoje é uma realidade, cara. É muito louco isso, porque não é um grupo que foi montado a partir de uma amizade, de uma coisa que já tinha construída antes. Ele se construiu em cima do palco, numa vontade de fazer a galera curtir naquele momento. E a gente está aí fazendo a galera curtir até hoje. Por incrível que pareça, embora não se conhecessem antes, um era amigo do outro e assim foi surgindo, eles têm uma unidade muito forte, muito forte. Um outro sintoma é a alegria. É no avião, na van, no hotel, no camarim, sabe? Estão sempre brincando, alegres, você dificilmente vai vê-los tristes. E a unidade é muito, muito, muito forte. Eu costumo dizer que se você criar um problema pra um, você criou pra todos eles. Amizade, o respeito que a gente tem. Acho que se formasse um grupo, como a gente vê por aí, chama um, chama outro, não aconteceria. Acho que da maneira como aconteceu, faz com que a gente, pra gente, lógico, sejamos únicos. Se vocês repararem, a gente está sempre brincando. Eu, então, estou sempre brincando, mexendo com um ou com o outro no palco. Durante o show, falo uma coisa no ouvido de um, o outro ri. Às vezes, uma coisa não tem nada a ver, é uma coisa que eu vejo no público. O Sérgio também vem do meu lado e fala no meu ouvido. Aí a gente, cara, eu me divirto. Escolher um momento nesses 15 anos é uma pergunta muito difícil. Difícil porque as coisas foram gradativas, foram acontecendo de pouco em pouco. Nada chegou pronto, nada caiu do céu, as coisas não aconteceram do dia pra noite. Então, cada momento que alguma coisa se mudava, ou se renovava, ou acontecia, foi muito importante. E se aquele não tivesse acontecido, não teria vindo o seguinte. Eles vieram e vieram galgando, subindo degraus. Devagar, foram evoluindo como artistas, como músicos. E o negócio foi andando, andando, andando. E hoje é uma máquina, como eu gosto de falar, que é o sorriso no mercado. Se tornou-se um grande artista da música popular brasileira. E o fã, cara, ela é tudo, cara. O fã é tudo. A gente faz música pensando nele. Eles que motivam a gente quando a gente está um pouco mais cabisbaixo. É o sorriso deles que motiva a gente a cantar, a se entregar. Eu acho que a energia do público, eu acho que te deixa em outro, um outro patamar. Dependendo da música que seja, o público vem com uma energia tão forte, tão grande, que aquilo é sentido lá em cima do palco, você sente a energia do público. Fazer o que você gosta, você mergulha na música, você se transforma, você vira a música. Você não é mais aquela pessoa, às vezes você fecha o olho, você escuta a galera que está dentro da música também. É tudo uma coisa só. Tudo que a gente sempre faz é pensando nesse momento, no palco, no show. Eu trabalhei com muito artista na minha vida, assim, de vários gêneros, né? Vai de Marisa Monte, Paralamas, Legião Urbana, Neguitude Júnior, Arte Popular. Então foram gêneros os mais diversos. E o sorriso, eu particularmente sou muito agradecido a eles e a minha gravadora também agradece a eles, porque eles proporcionaram a possibilidade de se fazer, de se testar as coisas e de saber se o público ali na frente ia gostar. Então, a isso eu sou muito grato a eles, porque eu consegui crescer junto com eles de verdade. A gente pensava muito igual. Na hora de brigar, brigava com muito respeito, porque estava se brigando por algum resultado. Então, eu particularmente sou extremamente agradecido às chances que eu tive com o sorriso de me evoluir como selecionador de repertório, como diretor artístico, que é a minha profissão. Então, eles me ajudaram a crescer na minha profissão e eu espero ter ajudado a eles a crescerem na deles. Acho que sim, pelo que eu acompanhei, eu acho que não só ajudei, como eu pude testemunhar esse crescimento deles. Sorriso Maroto é um sonho. Eu vivo nesse sonho todos os dias, porque eu subo no palco e eu vejo aquela multidão cantando. Às vezes, custa cair a ficha que é a realidade. Eu conheço o Bruno há 20, conheço o Cris há 17, o grupo tem 15. Entendeu? Então, é uma família. Eu tenho orgulho da minha banda, sabe? Eu tenho orgulho do meu grupo. Eu tenho orgulho das músicas que a gente faz, eu tenho orgulho do disco que a gente faz, sabe? Eu tenho orgulho do nosso público. Às vezes a gente mostra DVD e o pessoal fala assim, pô, o público de você for falar do meu público é fungo mesmo, a galera é quente. Eu tenho orgulho da minha rapaziada, eu gosto. Às vezes a gente chega nos lugares que tem uma porção de artistas, etc, etc. Quando a gente chega, que causa um impacto, quando as pessoas veem, eu me orgulho e falo, pô, já chegamos. Respeita, porque a gente suou para chegar até aqui. Sorriso Maroto é tudo o que eu pedi a Deus. E Ele me deu. Eu estou tão feliz com o que o Papai do Céu já reservou nesses 15 primeiros anos de Sorriso Maroto que eu acho que é justo deixar na mão dele lá também os próximos 15, 30, 45 e por aí vai. Obrigado. 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 Obrigado.